Meu nome é Daiane Alves, eu sou diretora financeira da Lysiontech. A Lysiontech, para quem não conhece ainda, é uma cooperativa de desenvolvedores de software. Nós nascemos da iniciativa dos desenvolvedores PHP aqui do Rio de Janeiro, uma comunidade PHP, da qual eu faço parte. A cooperativa, basicamente, ela nasceu lá, da vontade de alguns deves de querer trabalhar juntos, de forma colaborativa, participativa. Então, a gente teve esse começo lá na comunidade. Hoje a gente está aí com três aninhos de vida, e eu espero que venham muitos e muitos anos ainda. A Lysiontech é uma cooperativa que ela trabalha, basicamente, com software livre, tá? E tudo que eu vou falar aqui, nessa apresentação, é contando sobre a nossa vivência, tá? Então, antes de começar no assunto propriamente dito, eu vou pedir que vocês já deixem ali as perguntas, que eu posso ir respondendo ao longo da minha palestra, tá? E caso eu não responda na hora, assim que eu ver e conseguir ler, eu respondo com prazer, tá bom? Bom, eu sou voluntária e coordeno algumas comunidades de software livre. Uma delas é a PHP Rio, tá? Que é a comunidade de desenvolvedores PHP, do Rio, claro. É que, quando tinham eventos presenciais, a gente fazia pelo menos dois por mês. E, basicamente, o Vitor e eu, a gente... Claro que com a ajuda de outras pessoas, mas a gente fazia lá a organização dos metaps, dos botecos, que era um encontro mais informal. E essa foto aí é um registro de um dos metaps que nós tivemos, que foi bem interessante. A gente sempre coloca as melhores fotos, né? Da casa cheia. E é isso aí. Além da comunidade PHP Rio, eu também faço parte da comunidade, como voluntária, da PHP Women, que é uma comunidade desenvolvedoras PHP. Não é uma comunidade exclusiva feminina, até porque a gente parte do princípio que a comunidade é para ser algo inclusivo. Então, a nossa comunidade, a gente... Claro que a gente abraça as mulheres desenvolvedoras, até porque a gente precisa de ter uma conversa, né? Um espaço. Mas a gente super apoia que homens que estejam alinhados com o propósito da comunidade. tem muitos parceiros que são mega legais, que palestram nos eventos, inclusive com a nossa camisa. Isso deixa a gente muito feliz. E é isso aí. Isso, para mim, é comunidade. E agora também faço parte, como voluntária da organização da comunidade PHP Brasil, que agora se tornou recente um agregador de comunidades de PHP de todo o Brasil. Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre comunidades, eu sugiro que entre aí nos canais, nos grupos do Telegram e faça parte. Recomendo, inclusive. Tá bom? Bom, antes de começar a falar como ganhar dinheiro, como empreender com o software livre, eu vou lembrar aqui rapidamente o que é o software livre. O software livre é aquele software que pode ser copiado, usado, modificado e redistribuído. Ou seja, eu tenho liberdade para usar o software da maneira que eu quiser. É claro que sempre respeitando os princípios e estando de acordo com as permissões de licença que esse software nos possibilita. Tá? E uma pergunta que é, assim, constante, todas as pessoas fazem, né? É inevitável. Já bati um papo aqui com algumas pessoas um pouco antes da palestra começar. É como ganhar dinheiro com o software livre. Aqui na empresa, quando a gente conversa com os clientes, eles sempre, né? Até devs mesmo, sempre rola nas comunidades uma ou outra conversa de como empreender, né? Como ganhar dinheiro com o software livre porque ele é de graça. Olha só a mentalidade de algumas pessoas, né? E é isso que eu vim desmistificar aqui para vocês e trazer aí um mundo de oportunidades. Eu só aqui não listei todas as oportunidades, mas pelo que eu listei, eu listei 11 maneiras de vocês fazerem essa monetização trabalhando com o software livre, tá? Bem, para começar, eu vou deixar aqui para reflexão uma frase do John Maddog, que é o diretor da Linux Professional Institute, que ele diz o seguinte, não existe fórmula mágica para ganhar dinheiro com o software livre. É preciso muito esforço como em qualquer outro trabalho. E de certo, trabalhar com o software livre, você vai ter que trabalhar tanto quanto, meu chefinho querido, tanto quanto trabalhar com qualquer outro, com qualquer outro software, né? E tem muitas vantagens. Eu só vejo vantagens e eu vou fazer hoje o meu papel para que vocês entendam quais são as vantagens, tá? O primeiro delas é você conhecer o mercado. Hoje em dia, você tem aí um leque de oportunidades e daí, quando você conhece o mercado, você precisa conhecer o mercado como um todo, tanto para trabalhar com o software livre, quanto para trabalhar com o software proprietário. Então, até aí, não tem diferença, né? Empreenda, identifique as oportunidades. Bom, até agora, né? Uma coisa que eu acho, se é que tem alguma coisa positiva, né? Com essa coisa de Covid-19, é que o número de solicitações de software aumentaram absurdamente. Eu acho que, para quem é desenvolvedor ou para quem já trabalha com tecnologia, viu aí que teve um aumento crescente de demandas por procuras de soluções que atendam as empresas que precisaram migrar, né? Devido aí à pandemia. Tecnologia é um mercado que, normalmente, é superaquecido, né? Tem várias pessoas, várias empresas querendo fazer soluções, né? Ou seja, para startups, enfim. E agora, por conta da pandemia, isso teve um grande crescimento. Eu vejo que aqui, na Alision Tech, a gente tem um aumento absurdo de solicitações, de demandas, que a gente até não consegue atender tamanha as demandas que a gente tem, sabe? Bom, a primeira forma de empreender utilizando o software, com o software livre, é a básica, né? O usuário, ele pode usar o software livre para ganhar dinheiro. Aqui eu citei apenas três formas, tá? Para professores. Imagine que eu seja uma professora de, sei lá, espanhol. E eu precise criar aulas, né? Eu vou começar a dar aulas online. E eu tenho essa possibilidade de fazer essas aulas utilizando o Jitsi. O Jitsi, para quem não conhece, é uma ferramenta para videoconferência livre. E você pode utilizar o Jitsi para fazer aí as aulas, né? No caso, quem trabalha com aulas, né? Aulas, cursos, sei lá, qualquer coisa. É uma sala de videoconferência. Para quem ainda é da educação, tem algumas ferramentas de LMS. Para quem é designer, eu posso criar os meus designers. Hoje a gente teve aí, na abertura do Conflos, uma palestra incrível de um cara que quem conseguiu assistir... Eu já vi essa palestra duas vezes e todas as vezes que eu vejo, eu fico, assim, encantada com o mundo de possibilidades que ele trouxe, né? Ele fez brilhantemente, o Elias, ele trouxe brilhantemente as ilustrações que ele faz, mostrando exemplos de como eram as ilustrações dele antes de utilizar o software livre, né? Que ele trabalhava utilizando o Photoshop. E também, agora, utilizando ferramentas de software livre, como o Gimp, o Scape. Então, essa é uma segunda forma para quem é designer, criar aí protótipos, desenhar telas, enfim. Tem essas duas ferramentas aí. E para quem trabalha com desenvolvimento de software, vale lembrar que quando a gente trabalha desenvolvendo algum software, a gente normalmente, né? Faz aquele software utilizando alguma linguagem de programação. Visto aí o PHP, que é uma linguagem que é bastante utilizada aí para sistemas web, ela está presente em 90%, praticamente 90% da web é feita em PHP, Python, enfim. As linguagens de programação, se você parar para pensar direitinho, de código aberto, né? Essa é uma forma de você utilizar para desenvolver seu software com essas linguagens de programação aberta. Bom, a segunda opção aqui que eu listei é prestar consultorias, né? Em soluções livres. E para quem prestar essas consultorias? Eu posso tanto prestar consultorias para órgãos públicos, né? Prefeituras, secretarias de saúde, enfim. E também para empresas privadas. Embora vocês possam ver que hoje em dia, me deixa até bastante triste ver, né? Eu enquanto mãe, ver a minha filha tendo que utilizar uma ferramenta proprietária para assistir aulas online. Ver isso quanto custa para o governo. O governo, isso dói saber em mim, né? Como pessoa, porque de certa forma eu pago por isso, né? Quando eu pago lá os meus impostos. E saber que esse dinheiro poderia estar sendo revertido para outras coisas, para a saúde, nesse momento principalmente que a gente está passando. E ver que as secretarias de educação estão migrando aí para soluções proprietárias. Então, uma forma de você trabalhar empreendendo com software livre é você oferecer soluções que sejam livres para que a prefeitura lá ou o órgão em questão, ele conheça que tem algo que seja livre e que por ser livre não quer dizer que vai custar, vai ser de graça. E aí a gente vai ver como que pode ser monetizado essa consultoria, digamos assim, né? A terceira forma que eu listei aqui para vocês é a customização de software. Existem vários softwares disponíveis para serem implementados. Vou mostrar alguns aqui também, tá gente? Não vou dar spoiler agora. Vou mostrar uma lista pequena, uma pequena lista de software que vocês podem pegar e trabalhar com customizações para aqueles softwares, tá? Ou se souber de alguma empresa que precise. Ah, o software, eu tenho um software livre, mas ele não tem ainda uma funcionalidade que eu precisava, que eu acho que é primordial para o desenvolvimento da minha empresa. Então, você pode muito bem fazer uma análise daquele software, se ele estiver lá disponível. Então, fazer uma análise e oferecer lá o seu serviço de customização para a melhoria, né? Para a evolução daquele código, tá? Quarto quesito que eu separei aqui para vocês é falando um pouco sobre a manutenção e o suporte. É uma outra forma, né? De você ganhar com soluções livres, prestando essa manutenção e o suporte. Existem algumas... Essa semana mesmo a gente recebeu uma proposta para participar de uma licitação em que a empresa... Não é um software proprietário, tá? Não é um software livre, é um software proprietário da Secretaria de Saúde aqui do Rio. Esse software... Ele... A empresa que fez esse software, ela... Parou de manter o software. Eles fizeram lá, né? Concorreram à licitação, ganharam, pararam de manter o software. E o software agora, ele está apresentando inúmeros problemas. E esses problemas, eles são super graves, né? Porque fala da questão da saúde da população. E aí, eles estão precisando de empresas que prestem a manutenção e o suporte daquela solução. Imagina que isso estivesse como software livre, né? Que coisa linda que seria a gente poder contribuir, colaborar, né? Com a evolução de um software assim, pensando em construir algo que fique, né? Não só para a gente, para nosso uso próprio, mas para o uso de toda a população. Então, a licitação... Essa licitação, no caso, é uma licitação grande. É da casa de milhões, só para prestar manutenção e suporte para esse software. A quinta maneira que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, é oferecer treinamentos. Imagine que tenha um software educacional. Então, geralmente, eu, assim, se tiver algum professor aqui na sala e tal, concorde comigo, geralmente, tem agora que migraram, né? Para tudo para o online, eu vejo que tem muitos professores que carecem de treinamento, né? Treinamento para usar as ferramentas. E por que não você oferecer os seus serviços de treinamentos para ensinar aquele professor, aquela escola, a secretaria, a utilizar um software que seja livre, tá? Por que não, né? Falta de letramento digital. Exatamente, exatamente. Eu tenho passado, assim, bastante por essa experiência aqui na cooperativa, e eu tenho observado que, realmente, é isso que acontece. Os professores, eles estão um pouco perdidos na hora de utilizar algumas ferramentas. O medo da mudança, colocaram lá no chat que eu estou vendo. O medo da mudança. Pois é. A gente precisa arriscar, né, gente? A gente precisa mudar, ter medo da mudança. Eu acho que é algo que a gente não tem como fugir, mas a gente tem que lidar. É uma realidade aí, né? A educação está mudando, assim como tudo está mudando, e a gente precisa acompanhar esse crescimento. E treinamento é uma das formas de você contribuir com o seu conhecimento para agregar valor ao trabalho dos professores, como exemplo aqui que eu citei, tá? E o que eu pontuei ali é ensinar, além da técnica. É importante sempre, quando for treinar, falar para alguém do conceito do software livre, explicar que há toda uma filosofia por trás daquilo ali, sabe? Eu acredito que, utilizando, trabalhando com software livre, todos têm a ganhar. Eu não vou ganhar sozinha. É claro que não é... Pois é. É claro que eu não vou ganhar... Eu vou contribuir, não só para o meu... Para a minha empresa, mas para o crescimento de toda uma comunidade e todo um software. Então, eu acho que é super importante, quando a gente for falar do software livre, explicar toda a filosofia por trás daquilo ali, e fazer com que o outro enxergue, né? Os conceitos. Isso é primordial e é super importante. Eu estou lendo aqui, às vezes eu paro para dar uma olhada no chat, tem uma pergunta, não sei se a pergunta aqui está ficando mais lá em cima, eu vou voltar rapidinho só para ver, e não deixar passar. em um determinado segmento, quero tornar-o livre. Cobro uma licença de uso mensal, qual o caminho a seguir? Uma pessoa perguntou, né, que ela tem um software proprietário, quer deixar livre. Cobro uma licença, qual o caminho a seguir? Bom, você precisa primeiro definir direitinho qual é a licença que você vai escolher para o teu software, né? Tem licenças que são mais restritivas, e tem outras que são mais liberais. Então, você precisa ler sobre essas licenças, e entender qual delas faz sentido para o seu negócio. Nada contra cobrar pelo... não pela licença, né? Eu viria mais, na hora de você tentar vender isso para o seu cliente, de você não partir para vender licença, e sim partir para vender consultoria, que eu acho que é um caminho que fica mais... mais... mais tranquilo do cliente enxergar isso, tá? Já vi casos em que essa migração se dá na forma de adição de... Então, exatamente. Existem éticas que não envolvem, por isso que você tem que escolher qual é a licença que você vai utilizar quando você for disponibilizar seu software para se tornar livre, tá? Bem. A questão número 6 é para a gente escolher... Deixa eu prestar atenção aqui no horário. Para a gente escolher um produto, ou seja, um software, né? E quando a gente parte para escolher, isso partindo do princípio de software pronto, tá? Quando a gente parte do princípio de escolher o software, eu devo dizer aqui para vocês que quando a gente trabalha com software livre, né? Quando a gente vai optar por vender uma solução livre, a gente já tem metade do caminho andado. Lembra que lá no começo da minha apresentação, eu falei que eu... Assim, não tem diferença de vender software livre e software proprietário. Uma das vantagens que eu vejo é que quando você tem lá um software livre, você já tem o produto basicamente pronto, né? Então, você não precisa de todo aquele tempo, né? De criação, desenvolvimento e tudo mais. Aqui eu vou listar alguns softwares que já estão prontos para vocês começarem esse processo aí de venda, né? E essa é uma das grandes vantagens que eu vejo. Bom... Algumas possibilidades, né? Como eu falei no começo da palestra, atualmente o cenário de mercado de software, ele está superaquecido. E eu não sei como é que está o mercado aí nos outros estados, mas aqui no Rio, a gente tem uma demanda muito grande de pessoas migrando, né? Do presencial para o online. Já citei aqui o exemplo das escolas, né? E aí eu listei três itens só para comentar para vocês e trazer soluções, tá? A gente tem o mercado de comércio que está superaquecido. Tem muitas lojas físicas que, felizmente, elas precisam migrar para o online, né? Elas precisam ter formas de utilizar os meios digitais para fazer essas vendas, porque tem lá todo um estoque, tem produtos, enfim. Opa! Desculpa. Tem também a área da educação, né? Que eu não sei quando, a gente ainda não tem previsão de quando as escolas, elas vão poder voltar a ter aulas presenciais, né? Com segurança para as nossas crianças, para toda a população, né? Não só criança, tem faculdades, enfim. Então, o mercado aí da educação é um mercado que está superaquecido, tem muitas escolas, tanto públicas quanto privadas, que carecem carecem dessas soluções, né? No online. E também soluções para empresas. Alguém colocou lá no chat que eu vi que estava curiosa para saber o item de empresas. Aqui, a gente está com bastante demanda de empresas que tiveram que tirar tudo do presencial, né? Seja documentos, fecharam escritórios. E para empresas tem uma ferramenta de escritório que é sensacional e eu vou mostrar para vocês já, já. Aqui há algumas soluções, né? Ali, no caso, para comércio, tem os e-commerces. que é a indicação, né? Fazer criação de e-commerce para essas lojas físicas que agora precisam migrar para online. E também, não só essas que tiveram que migrar, existe já as lojas existentes que precisam lá de manutenção, customização e tudo mais. E aí, vocês podem oferecer os seus serviços de consultoria, enfim. Aí, vai ficar a critério de cada empresa, de cada pessoa, né? A segunda opção, oferecer ferramentas de LMS para fazer essas aulas online. E tem ferramentas incríveis, livres, que eu fico, assim, encantada. Eu conhecia um pouco a nível de usuária, né? De algumas dessas ferramentas. mas agora, eu já vejo que tem, assim, passando por outro lado, passando para o lado de empresa, eu vejo que tem muita solução livre para a área de educação que os professores não têm noção da gama de coisas que dá para se fazer utilizando software livre. E a outra terceira lá que estava um curioso, tinha uma pessoa, eu não consigo ver o nome, tá? Você me desculpa, mas para saber sobre... Ai, meu Deus, me perdi aqui. Para o item empresas, tem a possibilidade de você oferecer para os seus clientes eles terem escritórios na nuvem. O que seria um escritório na nuvem, né? Eu acho que aqui a grande maioria das pessoas conhece, já viu, não sei se usa, mas conhece, eu já ouvi falar do Google Drive. Que é lá um gerenciamento, né? De arquivos da Google. E tem uma ferramenta como essa. Eu não vou falar que é parecida porque o que eu vou apresentar para você não é nem parecida. É muito melhor. É muito, é muito melhor, tá? Próximo slide eu vou falar sobre ela. Falando lá sobre as ferramentas para comércio, eu posso fazer um e-commerce utilizando o e-commerce que é um que é um plugin do WordPress para lojas para lojas virtuais, né? Para e-commerces. Eu também posso criar lojas virtuais utilizando o Magento e tem várias outras opções. É só vocês pesquisarem aí, eu listei apenas essas só para vocês terem uma ciência do que dá para fazer, tá? Falando das ferramentas para educação, eu tenho o Moodle que é bastante conhecido já em algumas universidades, é... já em algumas universidades. Tem o Chamilo também, que é uma iniciativa de LMS para educação lá do Chile, é um projeto incrível também. Aqui no Brasil ele não é tão conhecido, mas lá fora ele já é bastante conhecido, a interface dele é bastante amigável. De interface eu achei ele até um pouco mais interessante do que o Moodle. Achei até ele um pouco mais interessante do que o Moodle, mas vale a pena vocês darem uma conferida. Lá no site deles tem... Assim como no site do Moodle também, vocês podem entrar como... Não sei se tem o perfil de desenvolvedor e tal, vocês podem entrar e ver, conhecer a ferramenta para ver, entender como elas funcionam. E elas são livres, estão disponíveis e nada impede de vocês, claro, oferecerem isso para os clientes, para os potenciais clientes de vocês, tá bom? A terceira ferramenta ali para a educação... Estão me aprofundando no Moodle. Chique, viu? Hum, que legal, bacana. Vamos trocar experiências depois então, tá? Eu não li o que o César falou, mas eu já já vou lá olhar o que você está falando, tá, César? A terceira ferramenta para a educação, que eu acho bastante interessante, é o IEDUCAR. O IEDUCAR, a galera lá do sul deve conhecer, é uma iniciativa, é um software que nasceu, acho que em 2009, né, a prefeitura de Itajaí começou esse projeto e disponibilizou, hoje em dia, o software cresceu. Quem mantém ele, quem mantém o IEDUCAR hoje? É uma empresa chamada Portables, que é uma empresa super parceira também, tá? E o IEDUCAR, ele faz o quê? Ele faz a parte de toda a gestão escolar, toda a parte secretaria, matrícula, é, mas o quê? Biblioteca, cantina, como chama aquele, CEDERJ, que bacana, tem alguém aqui do CEDERJ, CEDERJ, é, falando do IEDUCAR, é, a parte de transporte escolar também, ele tem integração com o EducaCenso, enfim, para a gestão escolar, eu super indico esse software, que é bem completo, e não deixa, não deixa desejar a ninguém, então, vocês podem buscar, assim, licitações, que sempre rola, né, só ficar lá ligado, em licitações que necessitem desse tipo de software, e por que não mandar lá uma proposta para concorrer, né, e a terceira e última ferramenta ali, que é o meu chamego, gente, eu amo de paixão, eu, cada dia que uso, cada dia que mexo mais, eu estou cada vez mais encantada, que é o Nextcloud, Nextcloud é uma ferramenta de gerenciamento de arquivos em nuvens, e não só, com o Nextcloud eu tenho uma gama de possibilidades, para quem é da área da medicina, eu posso até customizar apps, não, usar apps, que o Nextcloud ele tem lá, vários apps para serem, para serem ativados, e uma delas é para telemedicina, então, se você conhece algum dono de clínica, sei lá, vocês têm que pensar, né, como que, como que, faria isso aí na cidade de vocês, né, no radar de vocês, mas, apresente ao seu cliente essa solução, e, você vai ver que ela não deixa, não deixa nada a desejar para nenhum Google Drive, muito pelo contrário, ele é infinitamente melhor, porque ele tem os apps lá, que vocês podem integrar e ativar, tá, pode até criar plug, plug, não, os apps, né, para utilizar no Nextcloud, um caso aqui da nossa empresa, que a gente fez, inclusive, foi a criação de uma plataforma para telemedicina, de uma cooperativa de psicólogos, porque agora, é, agora com a pandemia, os psicólogos, eles podem, eles estão autorizados a realizar consultas virtuais, por meios virtuais, então, nós criamos, né, uma, uma instância lá de Nextcloud e colocamos um, ativamos lá a ferramenta de videoconferência e eles vão lá e fazem, outra coisa que nós fizemos aqui também na Lisiontech, com, deixa eu beber uma água que eu tô ficando com sede, só um minuto, gente, minha voz já tá embargando. O Nextcloud, ele é tão incrível que outra demanda que a gente fez também, aqui, é um sistema para realização de assembleias virtuais. a Lisiontech, ela é uma cooperativa e toda cooperativa, ela precisa de ter alguma, de realizar, né, algumas assembleias e essas assembleias, elas precisam ser registradas junto ao órgão, né, que regulamenta as cooperativas, não é o órgão que regulamenta, ela precisa ser registrada na junta comercial aqui da, da nossa cidade, no caso aqui é a Jusérgia. Então, nós criamos lá uma instância que tem essa possibilidade de fazer as reuniões online e nessas reuniões os participantes eles podem votar, eles podem consultar os votos, eles têm tudo que é inerente, né, para a realização de uma assembleia, tá? Também estamos trabalhando agora com junto, né, isso é uma demanda que a gente teve da OCB aqui do Rio de Janeiro, que é a criação de uma plataforma para assinatura digital, a gente está em fase de desenvolvimento, a gente já está na metade do projeto e tudo isso é com, está livre, tá? Está lá no nosso repositório, está livre e depois vocês podem até consultar, contribuir, enfim, é de vocês, não é da gente, a gente está fazendo para o cliente, mas nada é do cliente, nada é nosso, e sim, né, da comunidade, está tudo disponível, tá? GitHub.com, está no GitHub ou está no GitLab esse? GitLab. Esse está no GitLab, gitlab.com barra Lision Tech, tá? É... Sim, o César contou, nossa César, que rica a sua participação, da revolta, né, do projeto, do projeto do Uncloud, né, o Frank, ele, foi exatamente isso que você falou, ele estava no projeto desde o começo e aí quiseram fechar e ele fez lá um fork totalmente livre, que é esse que a gente está utilizando, que é incrível, é sensacional, eu realmente recomendo para vocês, tá bom? Recomendo também que vocês façam parte do grupo do Nextcloud, no Telegram, tá? Nextcloud.br, só procurar lá, interagir, saber mais sobre, conhecer melhor, né, que a gente tem um tempo bastante limitado para falar de muitos assuntos e pode ser que eu esqueça de falar algumas coisas que sejam importantes, então lá a gente vai poder trocar uma ideia melhor, tá? Que legal que tem gente do CEDERJ aí, também sou aluna do CEDERJ, fiquei feliz, esse semestre eu voltei e vi que a plataforma está toda, está toda novinha, com mudo, achei muito legal. Eu já falei alguns softwares disponíveis, né, então, o que que você precisa para começar a vender esse software? Você precisa estudar o software minimamente para conhecer, primeiro, qual é a licença dele, o que que você pode fazer com aquele software, né, pegar qualquer coisa e fazer o que você quiser, você precisa entender o que que permite, quais são as permissões de uso daquele software, tá? Tem software que você pode até vender, mas você precisa dizer que sempre que é o cara que criou, né, então, você precisa entender o que que a licença permite, o que que ela restringe e estudar como ele funciona, você não pode simplesmente chegar e vender algo que você não conheça, aí você está fazendo uma propaganda enganosa, isso não é legal porque o seu cliente final, ele acaba percebendo isso, então, a dica é para estudar o software, mas Daiane, onde eu vou encontrar esse software? Aqui eu listei, tá, duas, três fontes que vocês podem encontrar esse software, uma delas é no GitHub, né, tem vários softwares livres lá, o GitHub foi um grande agregador de software até a Microsoft comprar, né, que a Microsoft comprou, acho que, não sei se foi ano passado, se foi há dois anos, comprou o GitHub, então, talvez essa realidade mude depois, mas tem uma boa, uma boa gama aí de softwares disponíveis no GitHub, tá, o próprio Nextcloud onde está disponível lá, o Moodle, acredito que esteja lá também, enfim, tem que dar uma pesquisada no GitHub, outra fonte de descoberta desse software era o GitLab, que é, que é também um agregador de projetos, tá, e também, eu acho que o principal aí é sondar nas comunidades de software livre, tá, quem se comunica, né, fica sabendo aí das oportunidades que tem, então, eu indico sempre vocês participarem dessas comunidades, até para estar se inteirando, né, o que está acontecendo de novo, o que que cada um está fazendo, então, eu indico bastante que vocês participem, muitas delas eu faço, muitas não, né, muitas eu seria pretenciosa, mas eu faço parte de algumas, tá, no Telegram, não faço parte de nenhuma, no que seja no WhatsApp, podem também fazer parte do grupo que a gente tem no Telegram, grupo da cooperativa para entender, para perguntar, pesquisar, lá no Telegram é só buscar Lision Tech, eu não sei se eu consigo escrever aqui para vocês, mas eu vou escrever para vocês, só um minuto, deixa eu ver se está certo, porque a gente vai ficando cada vez mais nova e cada vez mais cega, mas eu acho que está certinho, tá, esse aí é o link da, é um grupo público da cooperativa, então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, quiserem também trocar umas ideias, né, nunca vejam a cooperativa como concorrente de vocês, tá, a gente está aqui para se ajudar, e a gente contribuindo de alguma forma para que vocês consigam, né, assim como nós, fazer essas vendas para a gente vai ser muito legal, tá, deixa eu pegar uma água que minha água está arranhando. Opa, deixa eu voltar para cá, tem alguém com o telefone aberto? Oi, Daiane, acabei de abrir meu microfone agora. Oi, César. Não, em primeiro lugar, assim, sensacional a sua palestra, assim, eu acho que você deu um cenário muito bacana, assim, com vários exemplos onde o pessoal pode realmente começar a criar sua vida profissional com o software livre. E eu acho que tu deu, assim, uma... Tu foste muito sincera, assim, dizer assim, não é fácil, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que conhecer essas coisas todas. E, assim, além de te elogiar, eu queria fazer uma pergunta. Liga. Até porque muita gente me pergunta isso, sabe, assim, se eu... Tu deu algumas dicas, assim, tu falou, dependendo da área onde tu tá, se tu tá trabalhando com educação, tal, por onde tu pode começar, mas, assim, eu tô entrando nesse evento agora, eu tô ouvindo todo mundo falar dessa coisa de Linux e de software livre. e eu não sei exatamente por onde começar, assim, sabe, eu sou só um usuário de um computador, tenho vontade de entrar nesse mercado, qual que é o caminho, assim, por onde que eu posso começar, qual é a tua dica pessoal pra isso? Sim, ótimo, César. Ah, ótimo. pra começar, né, eu indicaria, em primeiro lugar, participar, né, conhecer, se informar, né, se informar sobre, né, as novas tecnologias, o que que estão fazendo de novo, né, e ver aquilo que você pode tirar de proveito, né, não só tirar de proveito, mas, assim, nesse meio, né, de software livre, quando você começa, você começa vendo um mundo completamente diferente daquilo que você já estava acostumado, né, eu, quando comecei a utilizar um computador, logicamente, eu não comecei com Linux, né, eu, inclusive, eu dava aula em cursinho de informática básica, e eu usava, né, o Word, Excel, PowerPoint, tudo mais, para dar as minhas aulas, eu não sabia, eu era, naquela época, eu era uma extrema ignorante, que eu realmente não, não, não sabia que existia um outro lado, mas uma coisa naquela época sempre me intrigou, foi o fato de, hoje em dia nem tem mais, mas, há uns anos atrás, quando eu ia numa, numa, sei lá, numa casa de Bahia dessa para comprar um computador, eu via que tinha um computador, o hardware, dois computadores, hardware iguais, um computador com o Windows, ele custava X, e um computador com Linux, ele custava mais barato, aquilo me deixou, sabe, pensativa, porque pensando o que seria aquilo ali, mas, é, só com o tempo que eu fui começando, né, quando eu entrei para a faculdade, eu comecei a também a aprender outras coisas, né, você conhece pessoas que, que te apresentam um mundo diferente daquilo que você já estava acostumada, e assim, é um passo de cada vez, não tem, não tem segredo, não tem forma mágica, é pegar, estudar, se informar, é, conhecer, entender, né, como eu falei, entender o mercado, entender a necessidade do seu cliente, pesquisar, né, tem um site que a gente, que eu normalmente, aqui, é, normalmente uso, que são sites que, que, eles te oferecem alternativas para aquele software que você quer usar, que é o, é, Alternative 2, Alternative 2, você coloca lá, é, Alternative 2, sei lá, Alternative 2, Photoshop, ela vai te dar o, Alternatives 2, ótimo, César, bacana, então, você bota lá, faz uma pesquisa, você vai ver alternativas livres, né, para começar a, a utilizar, né, primeiro passo, é usar, né, você precisa entender, né, o que que aquele software faz, antes de oferecer para alguém, porque, quando você vende alguma coisa, você tem que entender minimamente, o que você está, vendendo, para entender qual é o seu negócio, né, falando de software livre, que você precisa, basicamente, entender, e depois de entender, escolher por um, né, ou por um, se você tem aí uma série de opções, e, né, contribuir, participar desses eventos, só de estar aqui, já é um passo muito grande, né, para o seu, é, conhecimento, para o seu aprendizado, é basicamente isso, tá? Seguindo aqui na palestra, que eu estou vendo que faltam 13 minutos, para a gente terminar, é, aqui eu vou falar um pouquinho mais, das ferramentas prontas, que são software prontos, que vocês já podem pegar, e oferecer, para os clientes de vocês, uma delas, eu já até comentei um pouquinho, lá atrás, que é o Moodle, que é uma plataforma, para aulas online, né, então, o Moodle, ele é uma ferramenta de LMS, ele é feito em PHP, e a licença dele é GPL, na versão 3, e ele foi lançado em 2001, tá? Hoje em dia, ele é mantido por uma comunidade, muito grande, tá? Tem as versões web, tem a versão app também, que é bem bacana, a versão app está feita em Ionic, está feita em Ionic, então, eu acho que vale a pena, tá? Se você conhece alguma escola, alguma, sei lá, e pode ser, não precisa ser, esperar por licitações, escola particular, tem várias escolas que estão migrando aí, para o online, não sabe por onde, por onde começar, oferece aí, estuda o Moodle, oferece, né, para essas escolas, e, mãos à obra, tá? Próximo, um próximo software, eu até falei dele, nos slides anteriores, é o iEducar, que ele é um software de gestão escolar, ele está hospedado lá no portal do software público brasileiro, tá? A licença dele é GPL, ele também é feito em PHP, e hoje ele está sendo bastante mantido pela Portables, tá? que é a empresa que cresceu absurdamente vendendo algo que já estava pronto, tá? Hoje eles estão dando, assim, uma nova cara para o software, não é mais aquele software que a prefeitura de Itajaí começou em 2009, até porque a tecnologia, ela vai evoluindo, né, as escolas, elas vão carecendo, né, de novas implementações, novas customizações, e essa empresa está crescendo bastante, trabalhando com o iEducar. hoje ele está presente aí, eu não vou falar exatamente em números, mas mais de 100 prefeituras do Rio, já estão, do Rio, desculpa, é do Brasil, já estão utilizando o iEducar, tá? Então, foi uma oportunidade que essa empresa, que é uma startup, ela viu, curtiu, e está aí trabalhando, se dando super bem, e felizona, claro que ganhando dinheiro, que também é importante, tá? Big Blue Button é uma ferramenta para videoconferência, mas não é uma ferramenta pura e simplesmente de videoconferência, ela tem uma solução completa, onde o professor pode escrever no quadro, enfim, para a educação, eu recomendo bastante o uso do Big Blue Button, tá? Ele é open source, ele está hospedado também no GitHub, e a licença dele é LGPL, na versão 3 também, tá? Vale a pena. E o meu queridinho, isso aqui, gente, eu ficaria aqui uma hora só falando do Nextcloud, porque ele não é só uma ferramenta para gerenciamento de arquivos, você tem lá um mundo de possibilidades para explorar o Nextcloud, tá? São muitas possibilidades mesmo, só que na Lision Tech, eu citei três, mas tem muitas outras coisas que vocês podem fazer, você pode pegar aí, ah, tem uma clínica, tá precisando fazer os atendimentos de telemedicina, você oferece o Nextcloud, integra lá a videoconferência dele, pronto, já tá pronto para você vender para o seu cliente, o cliente, ele quer a solução para o negócio dele, né? E, o software tá pronto, você não vai começar do zero esse software, você vai pegar ele, vai entender como ele funciona, e vai oferecer para o seu cliente, é basicamente isso que a gente faz. Claro que o cliente, eles têm sempre que saber o que ele tá comprando, tá? E quando a gente tá vendendo isso para o cliente, a definição de software livre, ela tem que estar bem clara, para que o cliente consiga entender quais são essas vantagens de utilizar, tá bom? Eu falei também um pouco sobre o JITSE, vocês podem, agora, principalmente, todas as reuniões acontecendo online, e qual é a empresa que não quer ter uma sala de videoconferência com a logo dela aparecendo na sala, ao invés de ter lá o, sei lá, o Zoom, o Meet, quem não gostaria, você tá conversando com o seu cliente, aí tá lá a logo da tua empresa aparecendo, isso dá uma cara de seriedade para o seu negócio, dá uma outra visão para o cliente, né, sobre a sua empresa, e isso você pode também oferecer para o seu cliente, com certeza, tá? O JITSE é uma ferramenta livre, aqui a gente já fez inúmeras reuniões utilizando, é super simples de usar, para você, você pode usar com a tua família, com quem você quiser, não precisa ter, não precisa fazer login para usar o JITSE, é só você customizar o URL, utilizar, por exemplo, meet.jit.si barra qualquer coisa, não vão colocar qualquer coisa, porque pode ser que alguém esteja utilizando nessa sala, mas coloque um nome ali personalizado, que te identifique, e vá usando aí, não precisa instalar nada, aqui a gente já fez reuniões grandes, com quase 70 pessoas, e o JITSE segurou tranquilo, então não tem esse problema de cair, não tem problema de fazer uma reunião por tempo limitado, como é o Zoom, não sei nem se ele ainda é assim, que você consegue fazer ele com, por, acho que é 40 minutos, se não me engano, fora que o Zoom teve problema, né, de vazamento de dados, eles confirmaram que, eles não fazem questão nenhuma, de, 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 de ter essa privacidade de dados, né, que eles são parceiros lá, da, não lembro, mas realmente, eles confirmaram que vazaram os dados, para quem quiser entender mais sobre, sobre o JITSE, ele pode ser usado tanto no computador, quanto no celular, e você nem precisa estar ligado, nem precisa estar usando a internet para utilizar o JITSE, você pode ligar para um número de telefone, é claro que o, bom, enfim, eu não vou dar uma aula de JITSE aqui, mas você pode ligar para um número de telefone, e participar de uma reunião, que está acontecendo no JITSE, tem um vídeo, que eu recomendo que vocês assistam, que é do canal Roveb, é R-O-V-E-E-B, o Matheus, ele ensina, como que se utiliza, o, o JITSE, de várias formas, inclusive como essa que eu te falei, que eu falei para vocês, que é através de ligação telefônica, tá? Rocket Chat, essa, a galera do Sul deve conhecer bastante, porque é uma iniciativa que nasceu aí, não sei, não sei exatamente sobre, em qual estado do Sul, mas ela é uma plataforma de chat, open source, que foi lançada em 2015, e quando ela foi lançada, a Matheus, tu conhece o Matheus, Matheus é um amor, que ótimo César, adorei suas interações, viu? Falando do Rocket Chat, eles tiveram lá um aporte de 5 milhões, do Instituto de, do Fundo de Investimentos Americano, New Enterprises Associates, e começou como um software proprietário, que seria só, qual era a ideia deles? Fazer um chat, para um sistema de um cliente, e aí, a solução foi crescendo, mas a solução começou a crescer de verdade, quando eles começaram, quando eles colocaram, livre, e tem um vídeo no YouTube, eu não vou lembrar aqui, exatamente qual é, mas é só vocês colocarem lá, fundador, Rocket Chat, que vocês vão entender, como que foi a história deles, e assim, vão entender, o quão foi importante, no começo, começou como um software proprietário, só para um cliente, e depois, teve aí, ele só cresceu, depois que, virou, código aberto, tá? Bom, eu tenho exatamente, quatro minutos, a oitava dica, é para vocês elaborarem, um bom plano de negócios, tá? Trabalhar com software livre, como eu falei, é igual, trabalhar com qualquer outro software, mas com muitas outras vantagens, tá? Então, é importante, que vocês tenham, um bom, um bom, um bom plano de negócios, identificar, logicamente, seus concorrentes, não ver somente, como concorrentes, mas sim, como parceiros, você pode pegar uma empresa, que já está prestando consultoria, e entender como ela faz, e fazer, né? A gente vai aprendendo com pessoas que já sabem, a vida é assim, a vida é um constante aprendizado. É importante montar também, a estratégia de vendas, teve uma pergunta no começo da live, que perguntou, né? Sobre a licença, aqui na Liziontech, a gente não vende licença de uso, quando a gente conversa com o nosso cliente, a gente vende a nossa consultoria, aí o cliente decide se ele quer por mês, se ele quer uma vez só, sabe? Fica bem livre, tá? O cliente, ele precisa enxergar que ele, aderindo por ter um software livre, por comprar um software livre, ele está livre de monopólio, uma coisa que me deixa muito triste, é quando uma empresa, ela amarra o cliente, para sempre, né? A empresa, ela pode depois triplicar o seu valor, e o cliente precisa daquele software, ele vai ter que pagar por aquilo. Então, isso é essencial de se mostrar para o cliente. Comunidade, você pode participar de eventos de comunidade, oferecer o teu software, mostrar o que você está fazendo, o que você, o que você acha legal, isso é muito bacana, tá? Eu, quando trabalho com software livre, eu posso chegar em qualquer evento de software livre, e divulgar o meu produto, por que não? Tá? Ele está lá disponível, e esse é o intuito. Todo mundo pode, ver o meu software, colaborar e usar, tá? Mostrar para o cliente, que ele vai ter total liberdade, com relação àquele produto, o cliente precisa entender isso. É basicamente isso, correndo agora no final dos slides, elaborar um bom plano de marketing, alguém falou ali, sobre estratégias de marketing, né? Planejamento, quem trabalha com marketing, basicamente faz planejamento, implementação e avaliação, que é fazer campanha, segmentação, de público-alvo, uma ferramenta livre, que eu não coloquei aqui nos slides, mas eu vou incluir, para uma próxima, né? Para uma futura apresentação, é o Maltic, que você pode fazer todo o acompanhamento, das estratégias de, de CEO do seu site, tá? É importante para quem trabalha com, com marketing, e depois avaliar ali, o acompanhamento das métricas. Bom, só isso? Não, não é só isso. Por favor, façam contribuições. Vocês estão usando um software livre. Nada mais que justo e ético, de vocês fazerem contribuições, né? Da gente fazer contribuições. E essas contribuições, elas podem ser de que maneira? patrocinando, com dinheiro, bufunfa, cash, que mais vocês chamarem aí, nada impede, o software livre, é um software que é mantido por, comunidades desenvolvedoras, e para eles crescerem, eles precisam sobreviver, eles precisam ganhar, então, vocês podem patrocinar esse software, acho que é, nada mais justo. Vocês podem, para quem não é dev ainda, podem escrever documentação, pode traduzir, pode inclusive indicar que é, sim, uma forma de documentação, de contribuição. Participar de eventos, de software livre, vocês vão fazer bastante network, conhecer uma galera bacana, do bem, me conhecer, conhecer todo mundo que trabalha com software livre, tá? Quando você participa de eventos software livre, você está também atualizando, né? Está aprendendo, está conhecendo novas tecnologias, você pode divulgar o seu produto, e por que não, quem sabe, palestrar, contar a tua experiência, ao longo dessa tua trajetória aí, não só vendendo, mas usando, e contribuindo com o software livre. Enfim, façam bons negócios, se precisarem de ajuda, eu vou deixar os meus contatos, aqui é uma frase que eu achei interessante para a gente ter de reflexão, livre não significa grátis, é uma desambiguação da palavra free em inglês. Então, aqui, ao longo dessa palestra, vocês viram que tem inúmeras possibilidades de vocês começarem a empreender com o software livre, eu espero que vocês tenham entendido, foi muito bom, foi um prazer participar. Aqui, algumas referências, eu vou pular rapidinho, que o horário está apertado, aqui os meus contatos, tá? Qualquer rede social, Daiane Alves RJ, no Telegram, qualquer lugar, vocês vão me achar com esse nome, Daiane Alves RJ. Contato da empresa também, quem quiser fazer parte, conhecer um pouco mais da nossa história, vem com a gente, que vai ser um prazer ajudar vocês de alguma maneira, tá bom? E é isso aí, galera, são seis e dois, passei dois minutos da minha palestra, palestra. Vai ser montado, Daiane. Tem que correr. Não, de boa, de boa, de boa. Obrigada, a cada um de vocês, obrigada, Galvão, pela oportunidade, fantástica a palestra. Pelo trabalho, assim, por organizar o Conflóis, eu que organizo eventos aqui no Rio, eu sei o quão é difícil organizar eventos assim, então, parabéns aí, pela iniciativa e obrigada mesmo pela oportunidade. Obrigada. E aí